Para começar a comparação, o Motorola One é um smartphone 4G dual-chip com 14,9 centímetros de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J5 Pro também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 14,6 centímetros de altura, 7,1 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Motorola One tem tela Max Vision de 5,9 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do J5 Pro temos display de 5,2 polegadas HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 13 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do Motorola One, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J5 Pro traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Motorola One chega de fábrica com o sistema Android 8.1 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o J5 Pro vem com Android 7.0 e processador octa-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3.000 com turbo power, o Motorola One tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o J5 Pro conta também com bateria 3.000, mas seu armazenamento é de 32 GB. Expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do Motorola One são o Android One com atualizações constantes para as versões mais recentes do Android e a capa de proteção que já vem na embalagem. E os destaques finais do J5 Pro são o modo infantil e o design totalmente metálico. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.